Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 89, A Recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário? Fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu. Sorriu. Este sorriu. E disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor particular. Parapsychos. Parapsychos.